Namastê, gratidão por um dia de luz. Tudo bem com vocês? Eu sempre feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa. E eu quero te convidar, porque eu estou sentindo a sua falta. Venha fazer um curso de angelologia, o curso dos anjos. Venha aprender sobre os arcanjos, Miguel, Rafael, Uriel, Gabriel. Venha aprender a fazer a magia cabalística, quando você entra em contato profundo com o ritual, com os salmos, com as velas, coisa mais linda do mundo. Você vai aprender sobre as hierarquias angelicais, o passo a passo para você entrar em contato bem certinho com o teu anjo da guarda. É um curso lindo, é um curso emocionante. É um dia de luz, no sábado, dia 17 de julho, das 9 até 16h30. O curso é feito por Zoom e depois ele fica gravado, caso você queira recapitular algum item que você não tenha entendido, que é difícil. Porque assim, é um dia de muito carinho, da expansão do chácara cardíaco e principalmente aprender sobre os seres alados. Venha fazer o curso comigo, o valor do investimento, 200 reais. Você vai ver a inscrição, o link da inscrição na descrição do vídeo, tá bom? Espero você, portanto, no dia 17 de julho, das 9h às 16h30. www.magiadosanjos.com.br. Clique em cursos e você vai ver também os outros cursos que a Casa do Espiritualista oferece. Te espero sábado, dia 17. Namastê, gratidão por um dia de luz. Namastê.